Música Música You're stuck on me in my laughing eyes I can't pretend though I try to hide I like you I like you I think I felt my heart skip a beat I'm standing here and I can hardly breathe You got me, yeah You got me The way you take my hand is just so sweet And that crooked smile of yours It knocks me off my feet Oh, I just can't get enough How much do I need to fill me up I feel so good It must be a love It's everything that I've been dreaming of I give up, I give up, I let go Let's begin Because no matter what I do Oh, my heart is filled with you I can't imagine what it'd be like Living each day in this life Life without you Oh, without you One look from you Oh, I know we understand This mess we're in You know, I like you Oh, I can't see you I don't wanna make it You know you I want me You just need you You can't wait I want you You can go And you e também assim o As pessoas que produzem isso de um dos que estão a construir uma área de uma área para criar um dos que estão a construir uma área para criar um pesquisa. Se você puder me ajudar a criar um pesquisa para criar uma área para criar uma área de uma área de uma área de uma área de um. Então, você diz que nós dois cria-se, que se sentem a criar uma área de uma área. A CIDADE NO BRASIL 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 mas eu sou o que eu quero saber mas eu sou o que eu quero saber Poder me saber Seguinte É isso aí Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Obrigado por mim. Você já disse o que é? O que é o que é? Eu gostei. 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 Est básico. Tre Joo alliances. São longos lores. Exavilha. Simples lores. Estas son Eu gostei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí